Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Miriam Calda, sou professora de Direito Previdenciário aqui da Cultive e hoje nós vamos estudar um assunto bem bacana, um assunto bem interessante que se chama período de graça. Vamos ver o que é o período de graça e vamos ver quando que o segurado mantém a qualidade de segurado, quais os períodos, né? Então vamos lá. Este período de graça é o momento em que o trabalhador, ele não está, ou melhor dizendo, em que o segurado não está contribuindo, mas ele mantém a sua qualidade de segurado, ele mantém o direito à proteção associada destinada pelo Estado. Então que momentos são esses? Quais são esses períodos em que o segurado não está efetivamente contribuindo para a previdência social, mas que possui direitos, caso ocorra alguma contingência social, algum dos riscos sociais previstos no artigo 201 da Constituição Federal, caso ocorra um destes infortúnios, né? Ou gravidez, o que também não é nenhum infortúnio, ele terá direito a estes benefícios, benefícios, mesmo não estando contribuindo. Este prazo, ele pode ir de três meses até 36 meses. Então vamos ver qual é a situação em que o segurado pode ficar 36 meses sem inverter nenhuma contribuição para o INSS e mesmo durante este período ele vai ter direito aos benefícios previdenciários. Toda a questão a respeito do período de graça eu encontro no artigo 15 da lei 8.213, que é a nossa lei de benefícios, a lei que nós trabalhamos aqui, e o artigo 13 do regulamento da Previdência Social, o regulamento 3.048 de 99. Muito bem, vamos lá. Quando ele mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições. Então vamos lá. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefícios, né? E até 12 meses após a cessação do benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então vejam, enquanto o segurado estiver recebendo o benefício da Previdência Social, durante este período ele não vai estar contribuindo para o INSS. Durante este período em que pese, se não for em decorrência de acidente de trabalho, por exemplo, o auxílio doença que ele esteja recebendo, se não for em decorrência de acidente de trabalho, não contará como tempo de contribuição, mas ele não perderá a sua qualidade de segurado enquanto ele estiver em gozo deste benefício. E até 12 meses para qualquer segurado obrigatório que deixe de contribuir, que deixe de exercer uma atividade remunerada e inverter as contribuições, ele vai ter, no mínimo, depois de finalizadas as contribuições, 12 meses para ter direito, aí é como se fosse uma garantia estendida, isso que nós estamos vendo, né, esse período de graça. A terceira hipótese, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. São as pessoas que estão afastadas, né, por alguma enfermidade, também terão direito a 12 meses. Até 12 meses após o livramento do segurado detido ou recluso. Aqui eu chamo a atenção de vocês, é que estes 12 meses é do livramento, caso ocorra a fuga, né, o período não será, será computado o período que ele tinha antes e, é, antes de ser submetido à prisão, se ele já tinha usufruído do período de graça antes dele ir para a prisão, vai ser, vai ser contado. Então, só vale esses 12 meses nos casos de livramento do segurado detido ou recluso. Muito bem. Tem direito a garantia estendida, esse período de graça de 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às forças armadas para prestar serviço militar. É a menor garantia que nós temos, né, o período de graça menorzinho que nós temos é o de 3 meses para quem prestou serviços às forças armadas. E até 6 meses após a cessação das contribuições, especificamente para o segurado facultativo, que é aquele segurado que se vincula voluntariamente ao sistema da previdenciária. Muito bem. O período de graça de 12 meses, ele pode ter uma prorrogação. Então, vejam, naquela hipótese em que ele cessou a sua contribuição, né, que ele tem direito, portanto, a 12 meses, este período ele pode ser prorrogado em duas situações, tá? Na primeira situação, se no momento em que ele deixou de contribuir para o INSS, ele contar com mais de 120 contribuições, o que significa que ele já deve ter se filiado, né, começado a exercer a sua atividade laboral há mais de 10 anos. Se ele exerce a sua atividade laboral há mais de 10 anos e nunca perdeu a qualidade de graça, nunca ultrapassou este período em que nós estamos vendo aqui, sempre contribuiu, ele vai somar aqueles 12 meses que ele tinha de período de graça, mais 12 meses, podendo chegar, então, a 24 meses. Aqueles mesmos 12 meses do segurado que deixou de pagar contribuição, poderá ser prorrogado para mais 12 meses se ele comprovar que estava desempregado involuntariamente, né? Então, são essas duas que comprovar permanecer na situação de desemprego, houve muita questão a respeito disso, tinha que se tirar certidão, hoje não precisa mais disso, só precisa comprovar que ele estava em situação de desemprego e isso se comprova, como, por exemplo, pelo recebimento do seguro-desemprego, quando, de fato, ele terminou o contrato de trabalho e foi despedido sem justa causa, então, ele não quis o resultado e isso aconteceu. Então, vejam, nós temos aqui três hipóteses, 12 meses para os segurados obrigatórios que deixam de contribuir, 12 meses mais 12 se ele tiver mais 120 contribuições e eu posso, esses 24 meses, aumentar até 36 meses se ele tiver comprovadamente desempregado. Então, vejam, não significa que são, para eu ter os 12 meses a mais em decorrência das 120 contribuições mensais, eu não preciso ter necessariamente o desemprego involuntário. Vamos imaginar a seguinte hipótese, ele pediu demissão no seu emprego que ele trabalhava mais de 10 anos, então ele tem os 12 meses que teria, diante da cessação das contribuições, que foram, que foi prorrogado para mais 12 meses, ou seja, 24 meses, porque ele contava com 120 contribuições. Agora, se o mesmo segurado preencher essas três hipóteses, né, de ter sido segurado da Previdência, ter vertido contribuições, já tem 12 meses. Se ele contava com mais de 120 contribuições, vai ampliar para mais 12 meses, somando 24 meses. Se além de ter essas 120 contribuições, ele também comprovar desemprego involuntário, ele pode estender a sua qualidade de segurado por até 36 meses. O que isso significa? Que se algo acontecer com ele, se ele necessitar da proteção do Estado, se ele necessitar de algum benefício previdenciário, ele terá a qualidade de segurado. É importante a gente dizer aqui que nós estamos trabalhando a qualidade de segurado. Futuramente, em outras aulas, nós vamos trabalhar os requisitos que são exigidos para cada benefício. De momento, estamos vendo apenas a qualidade de segurado, que é importantíssimo na maioria dos benefícios. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um resuminho só para nós gravarmos melhor a questão do período de graça. Os segurados obrigatórios, via de regra, então, eles terão 12 meses de período de graça. Estes 12 meses podem ser somados a mais 12, totalizando 24 meses, se ele contar com mais de 120 contribuições, tiver mais de 10 anos de carteira assinada, por exemplo, se for empregado. E poderá se estender por mais 12 meses, chegando até 36 meses, se ele comprovar o desemprego involuntário. Já vimos que uma não é requisito da outra. Pode ser, por exemplo, eu posso ter um caso de um segurado que não tenha 120 contribuições, mas que tem desemprego involuntário. Qual será o período de graça dele? 24 meses. E para os segurados facultativos, o período de graça, ele é menor, ele é apenas de 6 meses. Certo, pessoal? Agora vamos ver algumas questões a respeito da perda da qualidade de segurado. Vamos lá. Não prejudica o direito à aposentadoria ser, o que está escrito lá no artigo 102 do parágrafo 1º da lei 8.213, se ele, na data em que, antes de perder a qualidade de segurado, já havia implementado os requisitos para o recebimento de alguma aposentadoria. Então, se antes dele perder a qualidade de segurado, por exemplo, ocorrer uma invalidez. Então, ele vai ter direito à aposentadoria. A perda da qualidade de segurado não será considerada para concessão das aposentadorias por tempo de contribuição especial, se ele preencher os requisitos, né? Se ele preencher os requisitos, por exemplo, da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o tempo de contribuição. Se ele já tem o tempo de contribuição, mesmo ele perdendo a qualidade de segurado, ele pode, mais tarde, vir a requerer o benefício sem nenhum prejuízo. O mesmo ocorre com aquele que vai requerer a aposentadoria especial. Se ele implementou os requisitos exigidos para o recebimento da aposentadoria especial, que é a carência mais o tempo de exposição a agentes nocivos, né? Ele terá direito, mesmo que tenha perdido a qualidade de segurado. O mesmo ocorre com a aposentadoria por idade. Vamos imaginar o seguinte. Determinado segurado completou o requisito da carência, né? Que é o mínimo de contribuições exigidos para a aposentadoria por idade e não requereu a sua aposentadoria por idade porque não tinha a idade suficiente para requerer a sua aposentadoria. Deixou de contribuir, não encontrou mais um emprego, ficou muito tempo sem contribuir, muito mais do que 36 meses, ficou 5, 6 anos sem contribuir. Implementou o requisito idade no ano de 2017 ou no ano de 2018. Perfeitamente. Ele pode requerer a sua aposentadoria por idade porque ele já tem preenchido o requisito da carência, que ele já tinha conquistado antes de perder a qualidade de segurado, e preencheu o requisito da idade no momento em que ele implementa a idade que se exige para a aposentadoria por idade, ele vai ter direito ao benefício. Agora eu trouxe aqui para vocês, para nós terminarmos a nossa dica de hoje, a nossa aula sobre qualidade de segurado, período de carência, eu trouxe um probleminha. Então vejam lá. Determinado trabalhador foi despedido sem justa causa em fevereiro de 2017, levando-se em consideração que este trabalhador prestou serviços por mais de 15 anos para a mesma empresa, até quando será mantida a qualidade de segurado. Então vejam lá que eu grifei aqui as informações muito importantes, né? Que nós temos para resolver este probleminha. Em fevereiro de 2017, ele já tinha mais de 120 contribuições e estava desempregado involuntariamente. Qual será o período de graça deste segurado? Se ele já tem os 12 meses porque era empregado. 120 contribuições mais 12. Desemprego involuntário mais 12. Então aqui nós temos 12 mais 12 mais 12 do desemprego involuntário. Quanto tempo de carência ele tem? 36 meses de carência. Opa, vou ter que fazer aqui mesmo. Joia. Nós temos a data que ele terminou este contrato de trabalho, que foi em fevereiro de 2017. Muito bem. Então nós contamos fevereiro de 2018, 12 meses. Fevereiro de 2019, 24 meses. Fevereiro de 2020, 36 meses. Então seria a qualidade, o período de graça dele ir até fevereiro de 2020. Será que então o período de graça termina em fevereiro de 2020? E é isso que eu quero demonstrar para você aqui com este exemplo? Será que então até fevereiro de 2020 é o prazo final, é a data final para ele manter a sua qualidade de segurado? Vamos lá. A legislação diz para nós o seguinte, que até o mês de fevereiro ele mantém a sua qualidade de segurado. Certo? Joia. Já vimos ali que é a garantia dele da qualidade de segurado. Nós prolongamos até 36 meses. Ótimo. Então até fevereiro ele está assegurado. Imaginamos que este trabalhador comece a exercer uma atividade laborativa em março de 2020, que seria o mês em que ele teria que começar a efetuar a sua contribuição previdenciária para não perder a qualidade de segurado. Correto? Joia. Então vamos imaginar que ele voltou a exercer qualidade, exercer uma atividade remunerada em março de 2020. Ótimo. Até quando ele tem para o recolhimento, até que dia ele tem para fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias? Vamos imaginar agora que este assegurado está exercendo uma atividade autônoma, como contribuinte individual. Até que data ele tem para averter as contribuições de março de 2020? Se no mês de março de 2020 ele trabalhou como contribuinte individual, até que dia ele tem para efetuar o pagamento, para efetuar o recolhimento desta contribuição previdenciária? A legislação diz para nós, diz que é até o dia 15 do mês subsequente. Então a competência, a competência do mês de março, ele tem até 15 de abril de 2020 para fazer o recolhimento. Então qual é o dia em que ele perderá a sua qualidade de segurado, caso não venha a verter a contribuição previdenciária. Ele perderá a qualidade de segurado no dia 16 do 4 de 2020. Certo, gente? Conseguimos entender isso? Então ele tem 36 meses que nós fizemos a continha aqui e até fevereiro de 2020, ele perderia a qualidade de segurado se ele não contribuir no mês de março de 2020. Mas as contribuições referentes ao mês de março de 2020, a competência é março de 2020, mas o recolhimento eu posso fazer até o dia 15 de abril de 2020. Se não houver nenhuma contribuição até o dia 15 de abril de 2020, ele perdeu a qualidade de segurado. Portanto, no dia subsequente, que é o dia 16 do 4 de 2020, será o dia em que ele perderá a sua qualidade de segurado. Por hoje é só. Hoje nós vimos período de graça, um período muito importante, onde nós verificamos por quanto tempo ele mantém a qualidade de segurado, mesmo não estando contribuindo para a Previdência Social. Dá um like aí na nossa aula, divulgue com os seus amigos, aqueles que estão estudando, se preparando para carreiras jurídicas, os acadêmicos de direito, contamos com vocês. Vejo você nas próximas aulas. Até mais!